Música Vai começar mais um The Live House E hoje eu vou falar sobre O novo conteúdo Que nós estamos querendo fazer aqui no nosso canal Que é criar outros tipos de filmes Não é só filme de terror Suspense Mas também filme de Comédia Ou nossos minis filmes cortados Filmes shorts De comédia O que vocês acham Então a gente pode ter um planejamento De como seria o conteúdo aqui do The Live House E pode ficar legal Então vamos fazer uma maratona de Cine Picture The Live House Certo? Vai ter O planejamento na verdade é ter Deixa eu ver aqui É ter Nossa tem um Tem um monte de filme ainda que eu tenho que escrever Fazer o vídeo E trazer aqui pro The Live House Então realmente é um monte Tipo Vou dar um exemplo Em alguns vídeos que eu já fiz Tem um Ai como é que é o nome? Agora eu esqueci É John Scream Que significa Não chore É a tradução diferente Não chore Tem o Já tem o segundo que eu fiz Vai ter o terceiro Vai ter o quarto Vai ter o cinco Vai ter até o seis Então É isso que eu quero fazer Continuações A gente nunca vai deixar só o primeiro A gente sempre vai com as continuações O correto é até o cinco Então a gente agora tá fazendo só até o cinco Não tem mais essa de seis Então esse aí De modo exemplo Isso aí não chore Vai ser só até o cinco Então outros vídeos Vão ser a mesma coisa Todos os vídeos de agora Que eu tô fazendo Nem todos Mas alguns Vão ser só até o cinco Que é o correto Só até o número cinco O número cinco acaba É Em 2024 Nós vamos ter também Terror ao vivo Então Nós temos muito vídeo ainda Pela frente aqui No nosso The Live House Certo? É isso E a gente se vê No próximo vídeo Deixa o like E se inscrevam No nosso canal E se inscrevam E se inscrevam